Cara, tô com um grave problema aqui. Eu preciso gravar um vídeo e eu esqueci o meu pau de selfie na casa da minha avó. Opa, e aí galera, beleza? Bem, hoje vai ser na base do improviso, tá? Esse vídeo era para ser um vídeo resposta para o Melin das Trevas, mas no decorrer, quando eu fui fazendo o meu esqueminha aqui, eu acabei mudando de ideia. E vou fazer um vídeo, sei lá, vamos ver o que vai sair aqui no final. Depois eu vejo em qual playlist eu lanço ele. É o seguinte, o Melin fez um vídeo falando sobre... Fazendo duas críticas, um hangout na verdade, Falando duas críticas ao Pirula naquele vídeo que ele fez para responder algumas perguntas, blá, 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 tá? Bem, ele fez duas críticas ao Pirula, como eu disse. Mas eu vou pegar só a crítica que interessa para esse vídeo. Que é uma crítica que ele fez sobre os justiceiros. Que o Pirula fala que... Quando os justiceiros agem e tal, se aquilo ou outro, Podem ser pegos inocentes, no caso. Eu acho uma crítica válida do Melin, porque o Pirula não deixou bem claro que ele é contra os justiceiros. Ele disse que ele era contra você pegar um inocente na sua caçada pela justiça, né? A sua empreitada pela justiça. Beleza. Mas nessa crítica que ele fez, eu achei engraçado, vou destacar aqui umas frases que ele falou. Ele fala assim, legitimando os cristãos dogmáticos. Cara, eu já fiquei... Caramba, o que esse cara está querendo dizer com isso? Beleza. Então vamos aqui primeiro, o que é um cristão? Cristão, o cristão, é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Beleza? Vamos deixar isso bem claro. Eu já falei em vários vídeos meus, somente crer que Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, não basta para ser um cristão. Porque se a gente seguir essa linha de raciocínio, o Satanás seria um cristão também. Ponto. Tá bom? Legal? Vamos lá. Aí eu vou destacar aqui algumas frases que ele disse. Ele falou assim, ó. Deixar na mão de cristãos. Aí outra também que ele fala assim, movimentos cristãos e islâmicos, onde o cara faz a própria lei. Bem, eu não conheço os movimentos islâmicos, mas o movimento cristão, lembrando, cristão, o que segue os ensinamentos de Cristo. Beleza? Não pode fazer a própria lei. A lei já está lá. E são duas só. Beleza? Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei cristã. A lei cristã é essa. Acabou. Ponto. Entendeu? Beleza. Aí nessa que eu pensei, não, eu vou fazer um vídeo de resposta, eu vou jogar um monte de versículos bíblicos que fala sobre o amor ao próximo, fala sobre dar a outra face, que cristãos não são violentos. Cristão não pode ser violento. Pelo contrário. O cristão, ele, como Cristo mesmo disse, tem que dar a outra face. Entendeu? Só que aí, eu me lembrei de vídeos de pessoas de direita, por exemplo, o do Cassio Kennedy, onde ele fala que você tem que descer a porrada em manifestante. Entendeu? Aí eu comecei a pensar, e isso eu já faço várias vezes, eu estou assistindo vídeos de ateus, onde eles criticam os cristãos, e eu vejo que a crítica que eles fazem aos cristãos, não é o cristão seguidor de Cristo, como deveria ser, da definição. Mas sim, sobre o cristão hoje, o que é a pessoa cristã hoje. Entendeu? Tipo, ou as pessoas que vão na igreja, assim, entendeu? Vou falar assim, as pessoas que vão na igreja católica, vão na igreja protestante, não importa. As pessoas que vão na igreja, entre aspas, cristã. Beleza? O Cássio mesmo defendeu olho por olho, sendo que Cristo falou que olho por olho é errado. O próprio Cristo fala que olho por olho é errado, e o Cássio lá no vídeo que ele fez por Rafael Cruz, ele fala que ele é a favor do olho por olho. Tipo, mano, entendeu? Cadê o bom senso? Mas está valendo. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, é uma pergunta séria, tá? Eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Como fazer essa distinção? Como? Me explica. Como fazer a descrição do cristão que deveria ser, o cristão que deveria ser, deveria seguir os ensinamentos de Cristo, e o cristão que existe hoje, que é o cristão que apoia o olho por olho, entendeu? Que apoia, que manifestante tem que apanhar. Como fazer essa distinção? Tá? E eu quero que vocês me falem aí nos comentários. Tá? Eu não vou nem fazer nada aqui. E, para continuar, depois eu fui assistindo o vídeo do Merlin, e eu achei engraçado que no próprio vídeo dele, ele faz uma crítica às pessoas que criticam o marxismo. Por exemplo, a pessoa fala, Cuba é um regime marxista, a União Soviética é um regime marxista. E aí ele fala que aquilo não é um regime marxista, porque aqueles regimes não seguiram o que Marx falou. Aí ele dá até um exemplo do papaizista, né? Você é uma pessoa papaizista, você tem que seguir tudo o que seu pai fala. Se você não segue o que seu pai fala, você não é um papaizista. Entendeu? E... Cara, eu achei engraçado isso aí. Entendeu? Como que ele mesmo faz um vídeo falando mal de cristãos, e depois ele faz um vídeo, no mesmo vídeo, desculpa, ele faz esse vídeo criticando as pessoas que criticam o marxismo. Eu concordo com a crítica dele, que Cuba, União Soviética, não é marxista, porque eu já fiz um vídeo, eu acho que está aqui, aqui, eu vou deixar, eu acho que é aqui que ficam os vídeos recomendados. Eu vou deixar um vídeo que eu fiz sobre a falácia do Escocês, onde eu falo que a falácia do Escocês é uma falácia, porque você não pode aplicar a falácia do Escocês para ideologias, porque não existe isso, a pessoa não nasce cristã, a pessoa tem que aceitar Cristo, quer dizer, deveria, né? para poder seguir o que Cristo fala, para se considerar cristã. Mas é isso aí, eu vou fazer um vídeo depois, criticando algumas atitudes do Merlin, como a agressividade dele, e a não paciência com o senso comum, o que eu acho errado, você não pode ficar fazendo críticas do jeito que ele faz, críticas extremistas, é extremista, foi mal, mas você xinga os caras que vão contra as suas ideias, mesmo que você esteja certo, eu vou fazer um vídeo só sobre críticas a isso, beleza? Valeu galera, até a próxima, fui. Tchau,